O RACE Vou passar para vocês aqui das 10 quedas, algumas melhores quedas, né? Na verdade, 7 das 10 quedas foram vencidas pelos 3 primeiros times. Ficaram, nas primeiras colocações, o time Vamos Fazer o Neném, que é do Savitz, do Fodovic e do iNews. Campeões pela segunda vez do SBT All Stars. Em segundo lugar, o time da Just Forever Paranga Stolen. E em terceiro lugar, o time do Mago, beleza? Essa foi a primeira queda aqui. Vou colocar a narração bem baixinha para a gente poder comentar. O time do iNews, Fodovic e Savitz é uma referência quando se fala de lobby fechado. Eles têm uma química muito boa, eles têm uma coordenação foda. O Fodovic e o iNews foram recordistas aí de kills e de vitórias durante as primeiras temporadas do Warzone. Meses e meses a fio, sendo os melhores jogadores do Brasil. O Savitz, nosso querido criador de conteúdo, exímio Sniper, faz a função de scout para eles. Desmarca, dá cal, é um cara que fornece informação e também acerta umas balitas aí. Então, os caras têm uma química muito legal. Sobretudo, a estratégia de, no meio do jogo, combater, pegar um caminhão e levar até a safe final. E aí, se você faz isso, meu amigo, um grande abraço. Esses caras com caminhão na safe final não perdem. Foram quatro vitórias do esquadrão do Savitz. No total, essa aqui foi a primeira, o iNews comemorando. E a gente vai para as restantes. Na sequência, teve um clutch do Mago por aqui. Ele conseguiu rotacionar cedo para onde o gás ia fechar. E acabou pegando três kills em sequência com a sua galhuzinha. Pegando um cover bem legal aqui atrás da pedra. E usando o Red Glitch a seu favor. Nossa, gritou muito, comemorou muito. Até porque, né? A emoção de vencer um lobby desse peso com os melhores jogadores do Brasil. Não é brincadeira. Destaque para o Mago aí, que pegou um terceiro lugar no campeonato do Warzone. A boca ainda do parte do Price Pool. Essa aqui foi uma vitória do time da Just, né? O monstrão sendo mostrado na tela. Ele conseguiu marcar alguns alvos. Junto com o Paranga e o Forever disparou em todos eles nesse momento. Que foi o momento mais importante da partida, sem dúvida. Tentou um predict de airstrike aqui. A partir do momento da matança, né? Do Forever pegando a galera numa rotação franca, numa rotação aberta. A Just caminhou para uma vitória tranquila. Limpando o restante do lobby. Inclusive, foi uma jogada que eu já postei com uma análise no canal alguns dias atrás. E olha só o Forever. Olha essas balitas do Forever. Brincadeira, né? Extremamente preciso. Cara... A mira e o predict dele, né? É sensacional. Ele vai usando sua arma de uma maneira incrível. Vai catando as cabeças. Foram cinco abates em questão de 30 segundos. Cada abate no torneio valia 10 pontos. A vitória valia 150. Logo, os abates em relação à vitória tinham um valor muito alto. E o torneio coroava quem dava mais bala. Quem ia mais para cima. Quem agredia mais. Quem fazia mais abates. Então, essas jogadas do Forever aqui, cara... Para vocês terem uma ideia, né? Natural. No lobby fechado, o jogador profissional chegar no final da partida com seis. Com sete abates, né? O Forever fez cinco aqui. Somente nesta ocasião, beleza? Ainda marca por ali. Ainda dá mais umas balas. Conseguem finalizar um quarto com a ajuda do Stolen. E depois os três vivos aqui. O time da Just. Sobe o morro. E troca ali. Três contra um. Com dois squads, né? Dois restantes. E consegue levar mais esta vitória. Até o momento estava tudo bem equilibrado. Uma vitória para cada esquadrão. Uma para o Savitz. Uma para o Stolen. E uma para o Mago. Só que as coisas começam a se inverter a partir daí. Na última queda do dia, nós vimos novamente o iNews, o Savitz e o Fodovski brilhando muito. O Savitz tinha sido derrubado. O iNews e o Fodovski na save final. O iNews tomou a balita aqui. O Fodovski bloqueou com o caminhão. Trouxe o iNews de volta. E os dois fizeram juntos o clutch final. Utilizando máscara de gás. Até tomando um daninho aqui, né? O Fodovski com o caminhão para dentro do gás. Para onde o gás ia rotacionar. E aí eles aproveitaram o cover do caminhão e o bom posicionamento. Para dar cheque ali no trio da Panterinha. Que era quem estava dentro da casa. Acabaram eliminados. Os dois são brabíssimos na bala, né? Não dá nem para discutir. Então eles conseguiram mais uma vitória. Duas vitórias logo no primeiro dia. Já abocanhando um primeiro lugar. E fazendo muito bem esse trabalho de competição e lobby fechado, né? Que é completamente diferente do trabalho de lobby público, de lobby aberto. A galera muitas vezes não entende, né? Acaba criticando. Fala, ah, o profissional não está indo para cima. Você tem que entender. Profissional, lobby fechado. Se você corre no aberto, você é rasgado. E aqui a sétima queda, né? A segunda do dia, do segundo dia. E foi uma queda que pode ter sido definitiva para o campeonato. Porque o iNews e o Fodovski vivos de um lado. Forever Stolen vivos de outro. O iNews e o Fodovski normalmente rotacionando mais cedo. O iNews foi para a pedra. O Fodovski para o muro. O iNews ficou um pouco mais aberto. Tomou bala. E o Fodovski conseguiu finalizar todo mundo que saiu da casinha. O Savitz também estava vivo até nesse momento. Ele acaba tomando uma bala. Estava um pouco mais aberto. O iNews aqui coladinho com o Fodovski. Ele já rotaciona mais cedo. Faz uso da máscara de gás. Usa o muro como cover. E aí, velho, ó. Só no Red Glitch. Abre para o lado. Usa o Red Glitch. Atira por cima do muro. Pã. Show de bola. Já vai dando check aqui em todo mundo que sai. Era a galera da Justy justamente ali. O Savitz já tomou bala. O iNews sendo muito focado, né? A galera que saía da casa já dava de cara com o iNews. E ele vem aqui decidir o Fodovski. Já dá o sprayzinho lá. Consegue dizimar mais um. E aí fica um contra dois. O Fodovski, na verdade, um contra um. Um porque o outro era o iNews ainda se ressuscitando. Terceira vitória em sete quedas. Os caras estavam brabíssimos. Na oitava queda, o trio do Nano, Garcia e Slash ficaram contra a galera do Savitz, do Fodovski e do iNews mais uma vez, né? Em oito quedas, quatro vitórias. Um desempenho impressionante. Só que a galera do Vamos Fazer o Neném aí, o Savitz, o Fodovski e o iNews tinham um caminhão, né? Tinha um caminhão. Eles que fazem uso. Talvez o melhor trio hoje em dia do cenário competitivo fazendo uso de veículos na sei final. São extremamente coordenados. Então, o Nano, o Slash e o glorioso Garcia não tiveram chances de trocar. Aqui tem bala pra cima do iNews. Ele acaba derrubado. Enquanto o Garcia vai ajudando o Nano, o Savitz vai ajudando o iNews que estava derrubado. O Fodovski consegue dar bala em todo mundo. Já começa a comemorar porque derrubou o último lá longe. Jogou a caixa de munição. Acho que ele bateu tudo no teclado. Estava emocionado. Comemora o Fodovski. Quatro vitórias em oito quedas. A partir desse momento, a Just Gaming sabia que precisa de uma partida de Haikyuu e vitória pra conseguir levar o torneio. Então, eles começam a fazer um jogo bem mais estratégico, baseado na prisão. Já previram que a safe ia fechar lá. Tiveram uma leitura muito boa de jogo. Eles venceram apenas uma partida, enquanto o squad do Savitz tinha vencido quatro. Porém, foi uma equipe que fez partidas de kill, focadas em abates, desde o começo. Por conta da regra que favorecia mais o abate, com 15 pontos, do que a vitória com 150 pontos. Vitória, claro, conta muito. A Just já tinha pegado dois segundos lugares com 100 pontos. A diferença era a favor do trio do Savitz, claro. Mas eles queriam tirar toda essa margem construída pela equipe do Savitz nessa última queda. Dominaram o topo do castelo. Dominaram as torres. O Storin fazendo uma rotação aqui. O Paranga, em certo momento, e o Storin ficam sozinhos. O Forever abatido, ele pega uma coroinha e termina o contrato de procurado lá em cima. Eles ficam justamente vigiando as escadas e conseguem chamar o Paranga de volta, ter uma caixa de munição. E a partir daí, caixa de munição não, caixa de armamento. A partir daí começa o Massacre. E quando eu falo de Massacre, eu falo dele, o Forever, que estava marcando ali o time do Double, acertando umas balinhas. Não teve prêmio de MVP no torneio do SBT Games, mas o Forever foi o MVP. Foi a pessoa com mais eliminações no lobby inteiro, né? Dos 46 trios que a gente tinha ali. Foi ele que deu mais bala. 46 abates no total. Uma balita aí. E sem dúvida, o jogador que mais se destacou, né? Então, nas duas vitórias da Just, foi o cara que mais fez diferença em termos de abate. Foi o cara que chamou atenção pela sua play de sniper. Um cara sendo bastante agressivo e bastante opressivo na hora de não deixar os outros times rotacionarem. Aqui com uma leitura muito legal. A galera que estava se aproximando da prisão sabia que ia ter gente em cima das torres e começaram a jogar muito ataque aéreo. E o Forever desviou com facilidade, mudando de uma torre para outra. Sabia ali do range do ataque aéreo. Ficou tranquilo e dando bala ainda mais. A gente acompanha daqui. Ele fez ali uns 3, 4 kills nessa descida dos jovens. Ia dando cal, ia marcando. O seu time também muito bem posicionado, muito bem orientado pelas suas marcações, pelas suas calças. Mais um derrubado por aqui, mais um confirmado, mais um ataque aéreo desperdiçado para cima do Forever. Ele simplesmente muda de torre e continua oprimindo as rotações dos adversários. A partir daí, a gente tem um momento de gás, né? Os companheiros aqui tiveram dificuldade para serem salvos. O último gás já dá bastante mais dano. E ele teve que fazer uma rotação para baixo. A gente acompanha aqui o pulo do Forever. Abriu paraquedas bem próximo do solo. Poderia ter sido rasgado. O adversário não prestou atenção na esquerda, estava marcando a direita. E aí a trocação, um contra um aqui embaixo do Forever para levar a partida. Comemorando vitória da Just. E aí todo mundo estava naquela ansiedade. Porque a gente não sabia se a vitória com os abates da Just tinha sido suficiente para eclipsar todo o desempenho dominante do trio dos Sabites. E aqui o momento de anúncio do campeão. O Neves fazendo a sua gracinha ali, como sempre, né? Cara, eu estava com um bolo de notas de 10 mil reais nas mãos. Eu não sei se vocês conseguem. Eu não sei se vai aparecer aqui no vídeo. Eu posso até colocar para vocês verem. Eles deram um prêmio na minha mão, velho. Lá no SBT, tá? Um bolo de notas de 20 reais. 10 mil reais no total. Um tijolo, assim, ó. Um tijolo. Um negócio incrível. Nunca tive tanto dinheiro na mão. Bicampeões, bicampeões, bicampeões deste campeonato maravilhoso. Bicampeões do campeonato maravilhoso All Stars Warzone aqui no SBT. Aí do SBT, tá aí para vocês a tabela, se quiserem conferir a pontuação. Vou até sair da frente aqui. Tem muita gente que pergunta. E aí está a tabela completa para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.